Era infiel 92.92.0. Bom dia, bem-vindos ao programa Pontos nos Is. Vamos entrevistar hoje o doutor José Luís Gaspar, o atual presidente da Câmara Municipal da Maranta. A nossa entrevista aqui basicamente é para nos dar... eu conheço José Luís Gaspar, quem é José Luís Gaspar e realmente como é que chegou aqui a este ponto hoje na sua vida. Portanto, José Luis Gaspar, muito obrigado por ter acelido ao nosso convite para o nosso programa. E aí abrimos com uma pergunta que seria uma pergunta básica e simples. Quem é José Luis Gaspar, basicamente? Antes de mais, quero-vos agradecer a oportunidade que me dão de poder estar aqui à conversa consigo. Quem sou eu? Eu sou um amarentino de 46 anos. Sou casado, tenho duas beldades, duas filhas muito bonitas, sou gestor de profissão e neste momento tenho a honra de presidir a uma Câmara de Amarante, que acho que é um grande desafio e que é um orgulho para mim, obviamente, poder representar esta Câmara. Muito bem, e por lo que compreendo, eu gostava de saber mais ou menos, o Dr. José Luis é natural de Amarante ou não nasceu em Amarante? Eu não nasci em Amarante. Os meus pais emigraram muito cedo e, portanto, eu nasci em França. Depois, aos sete anos, vim para cá estudar e, desde então, os meus pais são oriundos de Abua Dela. E, portanto, eu fiz toda a minha instrução primária em Abua Dela. Portanto, são onde eu tenho grandes laços. E, depois, já quando vim estudar depois para o Colégio de São Gonçalo, vim morar para a Madalena e, desde então, que moro na Madalena. Tem sido um residente da Madalena desde os sete anos de idade. Portanto, cresceu aqui em Amarante também. E gostaríamos, talvez, de elaborar um bocadinho mais neste seu percurso e mencionou que estudou cá em Amarante. Se pudéssemos, talvez, começar por aí o seu percurso académico, como é que evoluiu? Já disse que esteve no Colégio de São Gonçalo. Portanto, a minha instrução primária, como eu disse, foi em Abua Dela. Fiz lá a minha primária, que tive um prazer enorme. Depois, fiz todo o meu resto de percurso até o 12º ano no Colégio de São Gonçalo. E, depois, fui para a Universidade de Lusíada, em que tirei o curso de gestão. E, depois, lá para cá, vim para Amarante e tenho vindo a desenvolver a minha atividade profissional em Amarante. Estive ligado ao associativismo. Criei uma empresa com um colega meu, que ainda hoje existe, mas está radicada em Felgueiras. Estive ligado à saúde. Estive como administrador hospitalar no Hospital São Gonçalo, na altura, entre 2001 e 2005. Pronto, e agora tenho este desafio também pela frente. Um desafio grande. E seria interessante, talvez, e isto talvez nos vá gastar aqui mais algum tempo, obviamente que uma das questões, uma das perguntas que eu teria para si, é seria quando é que, nesta sua carreira de gestão, quando é que entrou a política? Onde é que começou a sua carreira política? A minha carreira política começou o primeiro acaso, sabe? Eu, quando vim para Amarante, depois de... Portanto, eu muito cedo tinha colegas meus que estavam na JST e, enfim, foram-me convidando e eu fui acompanhando e foi nessa altura que me tornei, inclusive, a militante do PST. Mas, entretanto, depois fui para o Porto, a política passou-me ao lado e, quando eu regressei, tive um ou outro convite para ingressar numa comissão política ou outra e fui acompanhando de perto. Depois estive afastado até que, um belo dia, alguém se lembrou, isto no ano de 2001, de que eu poderia ser uma alternativa e candidato à Câmara de Amarante, porque, na altura, o nosso candidato, o doutor Pedro Cunha, teve um problema de saúde e viu-se impedido de poder ser candidato. E estamos a falar há três meses das eleições. Foi um período muito difícil, até porque nós vínhamos de uma candidatura em 97, que tinha sido complicada, na altura, o PST caiu muito, porque, na altura, o PST não concorreu à Câmara sequer. Quem concorreu foi o PP e o PST concorreu-se à Assembleia. Só que isso meteu muita confusão nos Amarantinos e foi penalizado... Em 2001, está a falar... Não, não, em 97. Em 96. E, portanto, de 97 a 2001 foi um período conturbado no PST. Embora depois surgiu um nome muito forte, que era o doutor Pedro Cunha, só que teve a infelicidade de adoecer e, a três meses das eleições, criou-se um vazio muito grande. Na altura, tentaram... Eu não estava ligado. Na altura, tentaram encontrar um candidato, mas ninguém aceitou, porque sabiam que era, passa a expressão, uma casa perdida, quer dizer... Depois de um nome forte, como o doutor Pedro, tentar encontrar alguém que o substituísse, era sempre muito complicado. E, então, lembraram-se, na altura, de um jovem, quer dizer... E acharam que o meu nome poderia ser interessante. Claro que eu não queria. Não queria, porque... Enfim, não fazia parte do meu projeto de vida ligar-me à política. Até porque eu tinha, conjuntamente com outros colegas meus, alguns projetos nossos. Aliás, eu já tinha, nessa altura, uma empresa. E entendia que não era esse o meu percurso de vida. Declinem o convite, mas depois, através de um homem, que é o doutor Luís Filipe Nezes, que me chamou a Porto e, enfim, insistiu e fez quase que um ultimato, que eu via-me quase forçado a ser candidato. E fui-o, efetivamente. E gostei. E deixe-me dizer que foi o período, se calhar, das candidaturas que mais prazer me deu. Apesar de não ter, na altura, qualquer tipo de apoios, porque, enfim, a ideia que dava era que era realmente uma candidatura para perder, e foi, de facto. Mas que ia ser, enfim, que ia ter um resultado muito mau. Tanto é que, lembra-me, na altura havia sete vereadores, e o resultado, toda a gente aprovava, é que ficava 6-1. Mas as coisas não foram assim. Foi uma candidatura bonita, com pouco dinheiro, mas com muito entusiasmo, com muita inovação na altura. Tentou-se, já que eu dizia na altura, já que era para perder e era, deixem-me fazer as coisas como eu acho que deve ser na política. E foi... Uma oportunidade única, de uma certa forma. Uma oportunidade única. E realmente ninguém se meteu ao caminho, porque as pessoas tinham que me deixar fazer como eu achava que devia fazer. E, portanto, foi uma candidatura em que eu tentei. E eu lembro-me, pequenas, boas lembranças que eu tenho, questões que me colocavam onde o Jana pensava, este é novo, é aqui prometer mundos e fundos. Mas não, eu dizia aquilo que eu pensava que deveria ser feito, sem grandes promessas, com muito realismo, e eu acho que, no fundo, os amarantinos, nessa altura, acharam que me deviam confiar o seu voto. E eu, na altura, tive já um resultado simpático. Não ficou 6-1, ficou 4-3. E fiquei a 1.500 votos, o que, para quem ia ser trucidade, passa a expressão, foi um bom resultado. E foi isso, digamos, que fez com que eu iniciasse e estivesse um pouco mais presente na política, desde então. E depois daí, eu julgo que já toda a gente conhece o ciclo, houve aqui um interregno em que eu não fui candidato. Está falando de 2005. Em 2005, na altura, o PST, entendeu? Que deveria ser outro candidato. E depois regressei em 2009. Que eu também entendia que não devia ser o candidato. Veja como é que são as histórias. Isto é muito engraçado, porque eu achava sempre que... Ah, e continuo a achar. Que quando alguém lhe é lançado o desafio de ir uma vez, e por alguma razão as coisas não correm bem, que deve ir a segunda vez. E, portanto, quando em 2001 eu fui, na altura toda a gente dizia, bem, mas agora depois vai a seguir e tal. Mas não fui. Porque, enfim, os partidos, muitas vezes, as leituras que fazem das coisas é errada. E não é assim que eu vejo as coisas. Acho que o facto de muitas vezes... Mas isto é na política, serve na política, como serve nas empresas, como serve em qualquer situação. O facto de nós não conseguirmos à primeira vez não quer dizer que sejam uns falhados. Acho que devem dar uma oportunidade. porque, da primeira vez, se calhar aprender algumas coisas que os vão ajudar na segunda vez. Claro, e era uma das perguntas que eu lhe ia fazer. Quais foram as lições que aprovaram nessa primeira campanha, de 2001? Quais foram as? As lições, se houve algo que você... Olha, foi isso. Primeiro é... Comecei a ter uma consciência mais crítica sobre os partidos. E os erros e aquilo que os partidos cometem, que nem sempre é benéfico. É andarem sempre a fazer ensaios. sempre fizeram assim, desde que... Desde 89, quando o PSD saiu do poder. E, portanto, andaram sempre a fazer ensaios. E nunca apostaram numa lógica de continuidade, num projeto consistente. E... E isso aconteceu comigo, ou aconteceu comigo também, assim como muitos outros, desde 89 para cá. E depois, isso deu para eu perceber como é que a política funcionava, os partidos funcionavam. E depois também, quer dizer, o meu sou, quando está envolvido na política, acaba por ter uma consciência crítica muito grande. E isso ensina-me a olhar para as coisas com outra atenção. A ter outro tipo de responsabilidade. Por isso é que eu sou muito crítico, quando dizem que os partidos... Os partidos são uma estrutura importante para a democracia. Porque, se não fossem os partidos, não havia debate, não havia... Não havia... Não havia... Durante o período entre eleições, quem é que fazia o discurso e quem é que estaria vigilante se não fossem os partidos? Quem é que faria um bocadinho contra-poder também, de uma certa forma. E quem faria contra-poder, que também é importante. É muito importante. Que também é importante. Eu acho que tem que haver... Quem está no poder tem que haver uma oposição também. Acho que isso também faz parte de aumentar a vigilância, aumentar o rigor. As pessoas, muitas vezes, não baixarem os braços. Eu acho que isso é importante. Faz parte também da vida. Eu digo, o que é na política é na nossa vida. Tem que haver sempre alguém a fazer aqui o... Criar aqui alguma... Algum equilíbrio... Um certo equilíbrio. Algum equilíbrio de forças. Porque, porque senão... Enfim, senão é complicado, não é? Muito complicado. E isto, obviamente, há um bocado disso e muito bem que da parte da gestão e da parte das empresas também é uma das... Uma das coisas que acontecem é que, por exemplo, eu lembro-me, já que passei por alguns cursos de gestão e dizem sempre que o primeiro negócio nunca é realmente que as pessoas não se deviam desmoralizar por o primeiro negócio e a primeira empresa que terem lançado ter falhado. Portanto, há sempre que se aprenderem lições. Há algumas lições da área da gestão ou da sua área profissional que sejam benéficas para o lado da política. Você faz esse cursamento de conhecimentos entre os dois campos? Eu faço. Faço. Faço relativamente à organização, principalmente, e à gestão, propriamente, e das empresas, em que as câmaras também têm que ter essa capacidade. a questão de planeamento, a questão da estratégia, a definição clara de estratégias, a questão de perceber como é que a organização se deve posicionar. Eu dou-lhe este exemplo. Eu, aqui, na Câmara, é que estou, neste momento, a incitar algumas mudanças em termos de organização. Portanto, a macroestrutura da Câmara vai mudar, ou, pelo menos, assim se espera, vai agora na próxima Assembleia Municipal, uma Assembleia Extraordinária, que vai acontecer no próximo sábado, que é uma proposta de alteração da macroestrutura. Isto por imposição da própria lei. Mas, o que eu pretendo após essa macroestrutura não quer dizer que eu me revejo completamente da macroestrutura, até porque, por imposição da lei, há, obriga-nos a limitar o número de desfios, o que eu acho que é um perfeito disparate. Isto é como eu chegar a uma empresa e dizer que não pode ter determinado tipo de departamentos, quer dizer, não devia ser assim. Mas, estes políticos, depois, têm estas asneiras que vão fazendo e vão cometendo, principalmente em Lisboa. muitas vezes não percebem o que é que estão a fazer e sai uma série de leis que são, enfim, que são, são asneiras, por assim dizer. E, então, eu costumo dizer que nós aqui, por exemplo, a classe política, a missão, a verdadeira missão que tem é definir estratégias, definir orientações e objetivos claros. E, depois, temos que ter toda uma estrutura técnica capaz de dar cor para isso e não aquilo que muitas vezes é, não estou a dizer de Amarã, estou a dizer a nível nacional, a confusão que há entre o político e o técnico. Alguém dizia com alguma graça no outro dia é o politécnico, não é? Que quer ser a mistura das duas coisas e não o pode ser. E, portanto, eu acho que quem tem alguma experiência na área da gestão percebe isto claramente. Nas empresas é assim. Temos a administração que também tem a sua prioridade é definir a estratégia, definir os objetivos, fazer o planeamento e depois ter os seus verdadeiros ativos e implementar isso. A Câmara tem que ser igual e, portanto, eu acho que, pelo menos nessa área, poderei acrescentar alguma coisa aqui dentro. Mudar um bocado este paradigma da confusão que muitas vezes há entre a estrutura política e depois aqueles que têm a responsabilidade de executar as tarefas. Eu acho que isto também nos ajuda um bocado. A Câmara tem que ser 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 A Câmara tem que ser